Salve pessoal, belezinha? PP de Engenário, vamos aí para o Kill With We Fight Um joguinho de matar aninha Devia ter que começar desde o começo, né? Falando assim Vamos lá, With, 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 We Fight Consequências Aqui a gente vai pular algumas coisas É, não vou me preocupar em passar a fase neste momento, tá bom? Vamos aqui entrar na porta Três meses Depois de todos os acontecidos A gente vai tirar esse aqui daqui Beleza, abriu a portinha Vamos pegar essa arma aqui, ó Isso vai dar a conquista Belezinha? Pegamos aí Todas as Todos os equipamentos Beleza? Você pode botar o seu menu inicial Que a gente vai voltar Aqui no Que o No joguinho de matar aninha Chega Amanhã Vamos lá para o Telling Lies A conquista de hoje também Bem facinha, bem tranquilinha Como a gente já viu aí Começamos Da onde paramos Então a gente pegou a fotinha Da lixeira Entramos na foto Na área de trabalho, né? Pegamos a fotinha aqui E jogamos na lixeira Beleza? Agora a gente vai vir aqui No sinal do Wi-Fi Vai selecionar Esse aqui, ó D E vai errar Assim aqui Três vezes Tá? Pode errar Assim Três vezes Errou Agora a gente vai escrever Pass Pass O jogo tá em inglês, né? Então Não deu? Aí Tem que digitar password E errar a senha Não Não é a senha Beleza Vamos deixar aqui Vamos até conferir, né? Vamos fechar aqui Pass Vamos conferir Se ele volta Daquela tela ali Da onde ele vai voltar Porque o jogo Não tem Um Apertar start Pra sair, né? Deixa eu ver, ó É, realmente Ele continua aqui Então a gente vai Nem tá aparecendo aqui Mais, cara Bom Deixa assim Voltamos aqui Amanhã Tamo junto Com Telling Lies Que o Joguinho de Matarainha No nosso diário do Reward Espero estar ajudando vocês aí Tamo junto Um abraço Ficando por aqui Fui Fui